O meu sentir ao seu pé do vulcão Tu vinhas ter comigo a lava do vulcão se me ouvisses E tua areia negra da selina E tu vulcão altivo no espaço Se o que eu sinto por ti ao pássaro endémico pressentisses Tu farias certamente um ninho no meu comprido braço Mas pela minha felicidade eu tenho esta visão Do amor que reina no povo desta caldeira Do nó que une o bondoso coração Ao vulcão que sonha e a praia negra da selina que se agreda Julgo que vou subindo em costa da bordeira E que no arbusto brilhe a estrela da felicidade Que a chuva que cai do céu e a semente que brota da terra Desperte em mim a cada amanhecer o dom de bondade Beijo Mãe Beijo Mãe Mãe E as por escrito E a gente perde ela Quinta